Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma receitinha super fácil e top de fazer. Hoje eu vou estar fazendo um bife ao molho da maionese. Para o molho que eu vou fazer para o bife, eu vou estar usando aqui mais ou menos 4 colheres de sopa de maionese, uma cebola inteira, salsinha, um tomate, dois dentes de alho ralados, eu ralei o dente de alho, e meio pimentão. Aqui eu já estou com o bife, esses bifes eu temperei só com sal e pimenta, porque o segredinho para dar o sabor melhor no bife vai ser o molho. Agora vamos lá, eu vou assar todos os bifes e volto com vocês. Bom meus amores, todos os bifes já estão prontos, já assei todos eles. Agora eu vou tirar ele daqui, colocar nessa vasilhinha. Tirei todos os bifes, certo? Na própria vasilhinha onde eu assei os bifes, eu vou estar fazendo o molho. Vou estar colocando só um pouquinho de óleo, só um pouquinho de óleo mesmo para dar uma refogada nos temperos. Primeiro eu vou estar colocando o alho. A cebola. Aqui eu já dei uma refogada no alho e na cebola, agora vou estar colocando o pimentão. O tomate. Vou deixar da outra refogada. Nesse tempero aqui. Agora eu vou estar colocando a maionese, depois que eu dei outra refogada em todos os temperos. Vou colocar toda a maionese. A salsinha. Também vou estar colocando uma pitada de sal. Depois do molho pronto, meus amores, agora eu vou estar colocando os bifes. Continua no fogo ainda. Depois dessa maravilha, vamos jogar esse molho assim por cima deles. Para finalizar. Bom, meus amores, o bife ficou pronto. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vão logo deixando o joinha, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.